Minha amiga, minha coisa linda. Gente, eu sei que a imagem aí tá bem ruim. A luz também, porque não estou em casa, não estou com a minha luz. Estou me arrumando para o ano novo. Vou fazer uma makezinha com vocês aqui. A minha roupinha tá bem básica, olha. Uma blusinha branca, uma saia midi lá, se eu sou fenda aqui, ó. Uma roupinha assim. Bonitinha, né, até? Eu coloquei a câmera bem aqui em cima da toalha pra ela não cair. Ó, vou começar a fazer um skincarezinho, um skincarezinho. Vou dar esse serum aqui da Kronos. Já começo deixando o nosso like, do nosso amorzão. Cara, vocês foram maravilhosas esse ano de 2021. Os likes, os comentários. Todo mundo comentando, todo mundo participando, interagindo. Muito obrigada, viva amores. Meu cabelo, gente, eu vou fazer aqui um babyliss aqui nessa parte aqui, sabe? Mas eu vou deixar ele preso. Porque nós vamos cear. Tem ceia aqui. Nós estamos hospedadas, assim, nesse ano novo. Somos fora de casa. E tem ceia já, já. E aí eu vou cabelo preso. Se me quiser comer, né? Aí eu vou prender aqui. Depois eu solto. Vou fazer babyliss nesses dois aqui. Bom, coloquei aqui o meu Natura Kronos. Maravilhoso. Vou pegar minha bolsa de menina séria. Agora eu vou passar um creme aqui, o baba de caracol, ó. Um cremezinho tratante. Porque eu vou fazer uma makezinha. Mas aqui é bem simples, viu, gente? Nada de demais. Por quê? Porque aqui onde nós estamos, está chovendo. Não dá pra sair, assim, sabe? Hoje, né? Eu espero que nos outros dias, pelo menos um dia dê. Mas... Tem gente aqui, né? Tem mais gente que vai cear com a gente lá embaixo, tal. E também fica bonitinha pra tirar fotos, né? Não se a gente vai sair pra algum lugar depois da cedo. Se o Janta vai querer ir pra algum outro lugar. Então é bom, né? A gente ficar aí... Arrumadinha, né, amiga? Ai, que imagem ruim, gente? E aí também tá pronta. De blusa branca. Aí, pega o colarzinho de coração dourado. Tá em cima, hein? Aí ele não quer do lado do seu pai. Ah, fala com a blusa que eu vou. Ai, a Elisinha comprou uma blusa de vaca, amiga. Você comprou. Ela vai comprar blusa de vaca. Ó, vou passar agora o Magix da Avon, porque eu gosto muito dele, desse primer. Muito lindo, em cima da privada. Só um pouquinho. Só pra base ficar mais envelada. Olha a blusa que a Elisinha comprou, gente. Mostra aqui pras meninas. Meu Deus! Gente, ela é muito bonita. É, pior que ela é bonitinha mesmo. Muito linda, muito maravilhosa. Sabe. Tem branco, viu? É, tem branco. Porque tá no meio básico hoje. Tá no meio ano novo, né? Branco. Agora, gente, eu vou passar uma base. A base que eu trouxe foi essa daqui da Avon, ó. A base em serum. Quem me segue lá no Instagram viu que eu separei essas maquiagens pra trazer. E eu trouxe essa base porque eu gosto dela. Eu vou aplicar ela só um pouquinho, assim, sabe? Não quero muito rebocão hoje, não. Eu não vou colocar muito reboco, não. A gente não quer. É só pra tirar as montinhas mesmo. E pronto, sabe? Olha, gente. Já passei a base. Aqui a blusa é melhor, né? Passei a base e uma camadinha só fininha. Corretivo que eu vou usar é da Natura Una. Natura Una 3. Esse aqui. Esse corretivo é muito bom. Eu não dou esse corretivo. Esse é cobertura 24 horas. Você vai usar o que, Elisinha? Porque eu não trouxe uma corretiva. Ai, Jesus. Meu corretivo fica um pouco escuridinho. Eu falei pra vocês, né, como você comprou. Falei pra você como você comprou. Olha, menina, você tá passando o primer. Não, tá passando, eu acho. Você vai fazer esse aqui? Meu corretivo. Esse aqui? É, esse é o primer. Vou fazer esse primer. Não, essa gente quer... Esse aqui. O corretivo que não dá diferença, né? Depois eu vou numa luz melhorzinha, tá? Esse aqui mesmo. Eu acho que a luz melhor que tem aqui é... É o banheiro. Não tem, meu amor. Se não, vai com flecha. Um flecha. Eu acho que tá no corredor ali, a gente... Ó. Pera o corredor, tem que jogar aqui, né? Vou ter corretivo. O corretivo dá muita diferença na maquiagem. Ela vai pegar mais isso, gente. Ó, que nem. E tem manchinha? Vou pegar aqui... Vou pegar aqui... Vou pegar aqui... O pó banana da abelha arainha. Colocar aqui embaixo. E de pó, pó, pó. Pó pacel normal? Eu trouxe um da avô. Ai, eu vou fazer não sei. Eita, eu não trouxe... Hum, me ferrei, hein? O quê? Eu não trouxe... Pincel de pó pra tirar isso daqui depois. Nossa. Ai, gente, como é que eu vou tirar? Com a mão. Nossa. Eu tenho isso daqui, ó. Eu também não trouxe pra espalhar. Tá limpo? Ai, vamos usar ele, ó. Aqui, ó, meninas, ela vai usar isso aqui, ó. Eu lembro que isso é o boi, né? Bem pobre. Que cor é isso aqui, né? Curvex. É, eu vou usar isso aqui. Cadê a minha? Eu vou usar isso aqui. Mas eu vou usar ele. Ó, o pó mel da Avon. Vou colocar ele aqui no restante do osso, onde não tem pó branco. Sim, migas. E vocês? O que vocês vão fazendo no novo? Vocês vão ficar por aí em casa? Vocês também estão passeando? Deixa eu descer assim, agora. Vão fazer o quê, migas? Hum? Eu tô aqui, eu não sei nem por quê, mas tá bom. Mas pra gravar pra vocês mesmo. Nos olhos eu vou fazer só uma esfumada, essa paletinha aqui da Arubirose. Vou pegar uma runzinha aqui, só pra fazer uma esfumadinha, ó, sei lá, esse corretivo que tá aqui em cima. E eu vou colocar um batom vermelho, que vai sair tudo, porque eu vou comer. Mas é sobre, né, amiga? É, não fui. Ó. Vendo? Depois eu mostro na luz, melhorzinha, eu prometo. A luz tá horrível. Nossa, nunca mais. Toda vez que eu for sair agora viajar, eu vou levar minha ring light comigo. Não, nunca fui. Não saio mais sem minha ring light. Não, nem eu. E aí eu quero gravar pra vocês, e as luzes é tudo ruim. Não é a próxima mais dessa, Louris. Mas amanhã vai tá melhor, porque amanhã é tarde de dia, aí quero fazer uma maquiagenzinha dia com vocês, e aí vai tá bom. Ó a luz, né? A luz do dia, né, amiga? Tá melhor, né, né? Luz anturão. Hum? Bem linda, bem linda. Pronto. Eu trouxe... Ah, eu vou colocar um branquinho aqui do lado, ó. Ai, mas sabia que... Ai, que bonito. E aí, o que eu quero falar pra vocês? Aí eu faço delineado duplo. Prata. Com vermelho, mas eu nem sei se eu vou fazer, gente. Elas não falam nada. Oi, mas o delineador tá aí, o preto? Hum. Ai, gente, o seu luz tá horrível, tô ficando chateada, tá muito ruim. Olha o olho, como é que tá ficando. Vim me maquiar assim, né, ó. Me maquiar aqui. Ai, que luta, amiga. Perfeito. Trouxe minha amiglade. Ó, vou tirar esse pó branco daqui. E vou passar um lápis bege. Como é que faz delineado duplo? Coloco o preto. E em cima do preto, assim, encostadinho no preto, colocar um prata, ou vermelho, ou o que quiser. Eu trouxe até, né, o de glitter, mas tô com preguiça de fazer. Beige. Linha d'água de sempre. Eu ia trazer também os cílios postiça, mas tá tudo lá no estúdio, gente. Os meus cílios novos estão todos lá. Todas. Volto aqui com a paletinha da Arbirose. Vou pegar a cor mais escura que tem aqui, ó. E vou colocar aqui embaixo um pouquinho, aqui no comecinho, sabe? Nossa, a diferença de blusa. Tá com essa blusa mesmo? Não, vou cadar da vaca. Você devia ter colocado ela antes de se maquiar, porque ela é branca e ela vai sujar de base. Ah, não consigo. É, tomar cuidado. Quando ela puxar, ela tava maquiada, ela puxou. Ó, gente. Coloquei aqui embaixo um pouquinho, tá lindo, só vou morar. Ah, vocês estão vendo nada, né? Porque essa iluminação tá horrível. Mas é só pra vocês participarem da nossa arrumação de hoje. Nossa, não ouro. Né, Elin? Né, eu não. Tudo bom. Ó, assim, ó, embaixo, tá vendo? Vou passar um delineador. Eu não gosto desse caralho da Natura. Ela fica falhando. Nossa, não. Mas ela é bonita. Que que é isso, Elin? Isso aqui você fez? Não sei. Isso aqui é delineado. Acho que eu chacoalhando assim, ó. Eu enjei todo o banheiro de preto. Passa pro gênero aí, Elin. Vai manchar. O pincel dele é maravilhoso. Ele tinha tudo pra ser bom. Esse delineador é da Natura Una, mas ele... Fica falhando toda hora. Ai, que ódio. Vou colocar a máscara de cílios. Essa daqui da Nina Secrets. Calma aí, gente. A gente não quer fazer o delineado tulto. Agora eu vou me empolver. Ah, confira. Olha como é que ficou o tulto. O glitter. Eu desci glitter da Belia Rainha. Delineador glitter. Você vai disfarçar. Ah, é. Só que deu umas borrachinhas. Se eu seco o delineador, eu vou passar a máscara de cílios da Dora Nina Secrets. Veja, Nina. Lindeza. Olha, meninas. Vamos usar... Olha, estou encolomizando. Meu vinho sim, gente, Carla. É? Vamos usar esse negócio. Te adorante? É. Colônia, né? Eu uso como perfumizando, gente. Tá vendo, gente? Eu tô usando, viu? Tô colonizando ainda. Tem que usar mesmo. É o negócio mó caro. Cheiroso ainda. É biografia. Vou passar esse blush vinho 28 da Natura também, lindo. Um pouquinho de blush. E vou passar iluminador em pó da belerainha também. Blush. Agora iluminador em pó da belerainha. Muito nesse iluminador. Gente, já se arrumando tudo. Eu posso padecer, comer e subir. Ah! Eu não tiro a foto, né? Tá bonito. Nossa, você pegou todo o meu delineado. Olha. Ó, gente. Ai, que luta se arrumando esse espelho. Olha aí. Vou ver essa luz também, né? Nossa. É, a luz. Eu gosto da luz. Tem cotonete aí, Emily? Vixi. Gente, vou usar com essa calça a minha blusa de vaca, bem natalina. Gente, eu coloquei tudo aqui. Natalina não. Bem no novo. Gente, eu precisava muito de um cotonete. E o batom vai ser esse vermelhão aqui. Da belerainha. Que linda. Olha, tá bom pra mim. Olha, amiga. Minha miquiagem ficou assim, amiga. Ó, o delineado do topo. Não é pra disfarçar, né? Tentei dar uma arrumadinha, né? Meu look. Como eu mostrei. Não, não, não. Só outro lugar de calcinha, porque, ó. Tá marcando a fitinha aqui, ó. Isso, gente. Isso, gente. Elas estão prontas ainda. Eu sou bem belíssima aqui na franja. Um rabo. Estou pronto. Se eu passar um perfuminho, vou colocar meu colar. Vou colocar esse colar aqui, ó. Como eu tô com... Como eu tô com... Brinco dourado, né? Mas tá com branco também. Vai destacar muito. É, amiga. O meu nem tem que destacar tanto, porque a prata se cobra. Bonitinho, assim. Deixa eu arrumar. Ele é assim, não? Ele fica... Ele fica reto, não fica? Aqui, ó. Assim, ó. Não, ele fica assim. Ó. Eu tô pronta. E você, Elenzinha? Eu não. Eu só vou passar um perfume bem levezinho. Esse daqui, ó. Mexa, flor e baunilha também. Da Natura, pela Cintia. Tudo que a gente usou da Natura aqui é da... Sim, tchau. Sim, tchau. Sim, tchau demais. Maravilhosa. Até meu dia. Eu tô com... Obrigado. Vamos trocar, Elen? Eu. E tô pronta, Elenzinha. Conforme a gente vai fazendo as coisas... Nossa. Conforme a gente vai fazendo as coisas aqui, a gente vai mostrando aqui a vocês, tá? Hoje nós vamos arrumando para a ceia. Vou ver se eu consigo filmar um pouquinho aí embaixo das nossas comidas. Pra saber que a comida é boa, né, gente? Eu tô achando que é, porque a moça tem cara que fica com os remédios, sabe? Sério, esse chiro tá muito bom, né? A gente chegou, o chiro tá muito bom, cara. Com o meu perfume. Bom, beijo. Feliz ano novo pra vocês. Muito obrigada por mais um ano juntas, cara. Mais um ano juntas nesse canal. Que vem em 2022 com mais amigos aqui no nosso cantinho, tá bom, minha amiga? Vamos lá jantar agora e vou filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? Mas já estou... Já estamos nesse vizinho. Beijo. Já, já, já. Eu vou colocar na blusa. Calma, gente. Muita calma. Então vai, eu coloco a gente vai te inspirar. Vai, vai, vai. Ele coloca a blusa dela de baquinha. Olha. Bonita até, né, gente? A loja não conheci. Mas tem na Shein. Mas tem na Shein. Tem na Shein. É, mas será que é isso que eu vou mandar a vó? Isso. Tá bom. Tá bom. A vó gostou de lá atrás. As tuas, tudo tudo bem. E eu tô com encasadinhas. Tá linda. E eu vou andar com mais... Com tênis. Com mais força. Você sabe o que é tênis. Fica pra mim. Tá, amigas. Então nós vamos lá. Obrigada por tudo. A gente se encontra amanhã. Amanhã eu vou gravar também pra vocês uma makezinha, né, Helen? É. Alguma coisa diferente pra fazer? A gente filmar pra vocês também, tá bom? Vamos ver se eu consegui mostrar pra vocês as comidas. Se não, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.